Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. VK, VK, VK. VK, pessoal. Filaram ontem para mim? Não, a gente veio para presidiar o Carnaval de Tapes. Filaram ontem, né? Filaram ontem. Ele arrasou. Estamos aqui com o trio Carnavalesco 2018. Teu nome? Daniel. Rafael. Tales. Vocês são um casal? Não. Não? Amigos? Amigos? Tu desfilou no Carnaval ontem. Qual é a tua expectativa para a tua escola? Que ela ganhe, né? Principalmente. Porque... Vai ser satisfatório para mim. Mas vocês são de Tapes? Sim. E a opinião de vocês do Carnaval de Tapes? Tá boa, até. Dá para aproveitar. E como é que tá fácil de casar na festa? Olha, não tá fácil. Tá faltando boy, mas a gente arruma, viu? Ah, mas por que que tá faltando? Não tem... Bonito? Vocês são exigentes? Bonito tem bastante, assim, né? Mas é que de qualquer forma nós estamos aqui para aproveitar e presidiar esse Carnaval que tá lindo. E aí, e a tua opinião sobre casar na festa, no Carnaval, como é que tá? Tá fraco. Tá fraco. É, não é, não, cara. E a M-C-9 me lembra aqui a comissão... Valeu, pessoal. Bom Carnaval aí. Obrigado. ...muito forte durante toda a noite e a madrugada aqui no Carnaval. Vem cá, vem cá, vem cá. Chegando aqui nesse pessoal que eu não sei se é homem, se é mulher, eu até tô na dúvida. Teu nome, meu irmão? Ângelo. Brandon. E aí, ô, gurias, fica... Os namorados aí ficam bem aí, vestidos de mulher. O que vocês acham? Eu acho bem linda. Porque tem um monte de casal passando aqui, casal homossexuais, o mesmo sexo e tal, mas não é o caso de vocês. A gente, tô com inveja da gente. Mas não tem muito homem, não tem muito homem dando em cima delas? Eu não dou bola. Você é ciumenta? Não. Então tá legal, bom Carnaval, pessoal. Valeu, valeu. Obrigada. Chegando aqui no pessoal que foram destaques do Arroio, qual a expectativa da escola para esse grande desfile que vocês fizeram este ano? Olha, a expectativa é a que a gente sempre traz para a Avenida. Não é a maneira de competir, mas sim de fazer um bom Carnaval para todo o público de Tapes. O Acadêmico Os Arroio passou por bastante dificuldade, muito. Hoje a gente sofreu bastante a questão da chuva, das nossas alegorias. graças a Deus, São Pedro fez o tempo colaborar e a gente veio para a Avenida para fazer o Carnaval para Tapes e ver esse público maravilhoso. Quando chegaram no final do desfile lá, sentiram o dever cumprido da escola na Avenida? Com certeza, dever cumpridíssimo. Legal, pessoal. Boa sorte. Obrigado. Obrigada. Chegando aqui na Gurizada, como é que é o nome do bloco? Que momento! E aí, Gurizada, como é que está o Carnaval hoje? Muito bom, muito bom mesmo, de verdade. O que é que estão bebendo? É picolé isso aí ou é cerveja? Não! Abre aí, abre aí. Aqui é capeta. Capeta, Red Bull, Polar e Vodka. Isso aí tem o suficiente para a noite inteira? Não, isso aqui é a primeira viagem. E como é que está o samba no pé aí? Como é que está o samba aí, Gustavo? Vamos lá, vamos lá. Samba aí. Samba aí. Não, não. Valeu, valeu. Bom Carnaval aí. Valeu, valeu. Vem pra tarde. Valeu, vem. Deus, Deus, Deus.